Om Arunachalaramana, saudações amada Sanga, partilha espiritual de Shri Ganeshan, 11 de novembro. Queridos irmãos e irmãs, pranams. Quando somos rendidos a um grande mestre como Bhagavan Shriramana, qual é o nosso dever primordial? Enquanto nos alegramos com nossa boa sorte por ele ter nos escolhido para seu foco de atenção, ou seja, sua graça, devemos concentrar toda a nossa atenção em todas as palavras, ações, direções, apontamentos e até gestos dele, além de manter as suas palavras sagradas escrupulosamente e sinceramente. Sim, senhor, Bhagavan Ramana é o tigre e nós somos pássaros pequenos e indefesos. Assim canta Shri Bhagavan, como o pássaro indefeso preso na boca de um tigre. Nos versos compostos por ele em Tamil, uma vez que Muruganar, o grande poeta deste milênio, apontou para ele e buscou sua explicação sobre por que ele escolheu dar o tigre como exemplo em vez de um leão, como o costume usual em toda a literatura tamil, Shri Bhagavan disse, das mandíbulas de um tigre, sua presa nunca poderia escapar, enquanto que com outros animais selvagens, inclusive do leão, a possibilidade de a presa escapar é viável. Então, meus queridos, nenhum de nós que já está nas garras seguras do tigre Ramana tem alguma esperança de recair na vida mundana. Portanto, Shri Bhagavan repetidamente e sem falhar continua nos dirigindo, instigando-nos a nos virar e ser o eu, o um e a única presença silenciosa, como prova sólida da existência do divino dentro de cada um, aquilo que está para além de nossa própria respiração. Você diz que está respirando. Quem está respirando dentro de você? Mude sua atenção do não real para o real. Mudar sua atenção do não real para real é a essência crucial e imortal de nosso grande mestre. É o ensino direto do Atma Vichara. Vamos orar para que ele continue nos abençoando e nos capacite para não nos desviarmos de seus ensinamentos. Com os melhores cumprimentos, Ganeshan. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. O que é o ensino direto do Atma Vichara? O que é o ensino direto do Atma Vichara? O que é o ensino direto do Atma Vichara?